E agora vamos falar sobre seguro de veículos. O especialista vai dar dicas de como pagar seguro mais barato. O cálculo do preço de um seguro, o prêmio, é feito com base no perfil do motorista e das características do bem segurado. Diversos fatores são cruzados para se chegar ao valor que o segurado deve pagar para ficar protegido. Quanto maior o risco da seguradora, mais caro será o seguro. No caso dos carros, o que pesa no preço são os perfis dos motoristas e as características do carro. Motoristas e veículos mais expostos ou sujeitos a riscos têm maiores índices de sinistralidade, isto é, costumam passar por mais sinistros e exigir o acionamento do seguro com mais frequência. De acordo com o professor da Escola Nacional de Seguros, Nelson Zeda, o perfil do motorista e as características do carro têm influência no valor do prêmio do seguro. O perfil do motorista influencia no valor do seguro sobre diversos aspectos. Na verdade, não existe uma padronização. Cada segurador estabelece as suas perguntas. Nessas perguntas vão aspectos que envolvem a segurança do veículo, como por exemplo, onde o veículo é guardado, se esse veículo é guardado em garagem, se essa garagem é coberta, fechada ou não. As pessoas que dirigem esse veículo, o local onde o cliente mora é fundamental, porque hoje os seguradores estão estabelecendo as taxas em função do CEP, da residência do segurado. Outra situação é a utilização do veículo. Se era para fins pessoais, se é para fins de passeio, se é para fins comerciais, que são fatores que vão amenizar ou agravar mais ainda a precificação do seguro. Além de outros aspectos que envolvem também a região onde o carro vai circular. Tem regiões aqui no Brasil hoje que tem seguradora que praticamente não aceita fazer o seguro dessas regiões, em função do alto nível de sinistralidade. Algumas seguradoras estabeleceram diferenciação para sexo. Eu defendo sempre as mulheres. As mulheres, elas são mais cautelosas, as mulheres são mais cuidadosas, as mulheres não dão carona a qualquer um, as mulheres dificilmente saem 3, 4 horas da manhã sozinhas para fazer uma farra. Quer dizer, nós homens, nós temos um peso maior na carga de seguro em função do grau que nós apresentamos para a seguradora. E a mulher, por ter esses requisitos, esses cuidados com o veículo, com certeza ela é contemplada em pagando o seguro mais barato. E isso partindo de algumas seguradoras. Não é genérico. Tem seguradora que não existe essa distinção. Mas algumas sim, contemplam a mulher com a bonificação melhor. O Estado Civil influencia na medida em que você tenha filhos que utilizam aquele veículo. Tem seguradoras que perguntam se dentro da residência existem jovens entre 18 a 25 anos. Outros já perguntam se existem jovens de 18 a 30 anos. Cada uma faz a sua pergunta de forma a estabelecer um critério de avaliação de risco. Porque uma coisa sou eu sozinho dentro da minha casa e com o carro. Outra coisa sou eu com minha esposa e dois ou três filhos que fatualmente vão utilizar o veículo. O tipo do veículo também. Porque à medida que um veículo é massificado, é um veículo que é vendido a grande parte da população, obviamente que a seguradora, rentabilizando esses prêmios, ela vai poder arrecadar um volume maior de valor e, consequentemente, dar uma condição melhor em preço para esses veículos. Lógico que no caso de utilização de veículos, como por exemplo, para táxis, veículos que estão sendo utilizados hoje para Uber, com certeza esses veículos terão um custo bem maior do que um veículo que é utilizado simplesmente para lazer da pessoa. Lembramos das motos, elas não podem ser esquecidas. As motos, inclusive hoje, nós temos seguradoras que já estão oferecendo produtos até para bicicletas motorizadas. Então, existe um avanço muito grande. No caso de veículos, nós temos caminhões, que apresentam hoje um alto índice de roubo, de sinistralidade, principalmente roubo. Nós temos constatado aí na televisão, quase todos os dias, na região sul principalmente, os desvios de cargas e caminhões. Isso, obviamente, faz com que as seguradoras se retraiam e tem seguradoras que hoje não estão nem praticando seguro, obrigatório em função da alta criminalidade e alto índice de prejuízo para elas. Algumas seguradoras dão desconto para quem tem mais de 10 anos de habilitação, mas, no geral, o tempo de habilitação pesa menos que a idade. O motorista mais velho, por exemplo, com pouco tempo de carteira, ainda costuma pagar menos que o menor de 25 anos. A idade do motorista é uma influência muito positiva, porque, à medida que o segurado tem uma experiência comprovada na sua habilitação, a seguradora vai contemplar ele com uma bonificação, uma pontuação melhor do que aquele que efetivamente acabou de tirar a carteira e está, inclusive, no período de utilização provisória. Com certeza, esse daí vai pagar mais caro do que um que tem uma habilitação de mais ou menos 10, 15 ou 20 anos. Proteção veicular e seguro, são coisas completamente distintas. A proteção veicular, nós estamos tratando de um equipamento. Proteção veicular é um equipamento que é instalado dentro do veículo do segurado, no local que ele não fica sabendo, até por uma questão de segurança. E aquele equipamento vai permitir que, em caso de roubo, ele seja localizado e a polícia possa, então, fazer a apreensão do meliante ou até resgatar o veículo. No caso do seguro, não. A seguradora, ela vende um produto em que vai garantir para você o pagamento de uma indenização, vai garantir para um terceiro também o pagamento de uma indenização, vai garantir assistência médica para você e para a sua família, vai garantir também assistência domiciliar em alguns casos. Tem seguradora que, além de oferecer o seguro do carro, oferece um apoio para a sua residência, um apoio emergencial para a sua residência. Quer dizer, são diversos fatores que vão influenciar nisso aí. Mas temos também situações que são empresas que simulam o papel de uma seguradora, que são as famosas associações. Eu apenas oriento essas pessoas que procurem ter certeza com quem vocês estão contratando o seguro. O seguro tem que ser contratado através de um corretor habilitado pela SUSEP, que é a superintendência de seguros privados. Nós temos o sindicato dos corretores aqui no estado da Bahia, que poderá confirmar para você se aquele produto que você está comprando é um produto de seguradora ou é um produto de uma associação ou uma cooperativa, que muitas vezes, com certeza, são pessoas despreparadas, pessoas que não são preparadas para vender seguro, e simulam o produto como se fosse seguro. Então, eu recomendo muito cuidado nessa hora. Legenda Adriana Zanotto